Maio é o mês das mães e você não sabe o que dar para ela. Você vai dar um perfume, flores, chocolate, roupa, tênis. Mas sabe qual o melhor presente que você pode dar para sua mãe? Lembrá-la que é importante cuidar da mama. Quem ama, cuida. Câncer de mama acontece. Aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas.